Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos gravar esse vídeo aqui rapidinho para trazer uma grande novidade. Acabou de chegar no Brasil uma carabina extraordinária, tá certo? Estou falando da Hatsan Blitz. É uma super carabina que muitos brasileiros tinham vontade de pegar aqui no Brasil, porém não tinha chegado até então, mas agora já tem disponível e você já pode adquirir a sua. Mas antes de falar a respeito, lembrando a vocês que estamos fazendo o sorteio de uma carabina Saga R1000 novinha em folha. Se vocês quiserem participar do sorteio, eu vou deixar o link ou aqui na descrição ou nos comentários fixados. Para participar você vai doar apenas R$19,00 para ajudar o nosso canal. Só são 100 pessoas, quando fechar 100 pessoas a gente faz o sorteio, quem sabe por apenas R$19,00 você pode ganhar uma Saga R1000 novinha em folha. Não perde tempo, clica aqui na descrição ou nos comentários que tem o link do sorteio. Corre lá que já está quase fechando. Bom, meus amigos, a Rossi Brasil é a importadora oficial das carabinas da Hatsan aqui no Brasil, tá bom? Tem diversos modelos de carabina, entre PCP, carabina também, gás RAM. Mas tem uma carabina PCP em específico, que muitos tinham curiosidade que fosse trazida para o Brasil, porém a Rossi até então não tinha trazido. Mas acabou de chegar, galera, a Hatsan Blitz. O que chama a atenção dessa carabina? Essa carabina, galera, ela chama muita atenção por ela ser semi-automática e full-automática. O que significa isso? As carabinas semi-automáticas, quando você puxa o gatilho aqui embaixo, ela dispara, tá? Essa R8 aqui, inclusive, 5.5, ela também tem a função semi-automática por causa disso aqui, galera. É só puxar o gatilho e ela vai dar os tiros sequenciais, tá certo? Sem precisar puxar nenhum tipo de ferrolho, nenhum tipo de side-leve. É só puxar o gatilho e ela vai disparar ali até esvaziar o magazine. Isso aqui a R8 consegue fazer porque a R8 também é semi-automática. Mas o diferencial da Hatsan Blitz é porque ela é automática, tá, galera? O que significa? O que significa que se você pegar uma R8-San Blitz e você puxar o gatilho dela e segurar, e o gatilho ficar aqui seguro no seu dedo, ela vai disparar até esvaziar o magazine, tá certo, galera? Ou seja, o magazine da R8-San Blitz tem capacidade para 21 disparos. Então, se você colocar ela na função automática, assim que você apertar o gatilho dela, ela vai dar os 21 disparos, um atrás do outro, sequenciais, até esvaziar o magazine. Essa carabina é pra lá de diferente de tudo que você já viu, tá certo? Aqui no Brasil, quem está inicialmente vendendo ela é o mundo da carabina, tá certo, galera? Eu já andei sondando quanto custa o preço dela, eu vou falar bem baixinho, tá bom? Pra não assustar vocês. Só custa R$18 mil, isso mesmo, galera. Se vocês entrarem no site Mundo da Carabina, lá não vai ter o valor, vai ter lá um contato pra você entrar em contato com eles e perguntar o valor. E teve um conhecido meu que mandou mensagem pro Mundo da Carabina perguntando o valor e eles responderam R$18 mil, galera. Penso a carabina cara, mas lembrando que nós estamos no Brasil e os preços aqui é sempre lá nas alturas. Mas vocês que tem o capital, eu não tenho, mas vocês que tem o capital pra pegar uma carabina dessa, pode pegar, galera, que é diferente de tudo que você já viu. Carabina automática e semi-automática, tá? Ela tem um cilindro de 585 cc, segundo o fabricante, ela tem aí uma autonomia de aproximadamente 130 disparos. Ela atinge na boca do cano até 320 metros por segundo a sua velocidade e a força dela em joule gira em torno de 49 joules, tá? É uma carabina bem forte e sem contar que a autonomia dela é sensacional. Algo em torno de 130 disparos. É uma carabina um pouco grande pra ser uma PCP. Ela tem 1,14 m ali da soleira até a boca do cano e ela pesa 4 kg. Mas, galera, vocês que tem o capital disponível aí, pode pesquisar, pode começar aí já pensando em pegar a sua porque elas já estão disponíveis para venda aqui no Brasil. Eu, se eu tivesse o capital, com certeza também eu ia pegar uma para gravar diversos vídeos aqui e trazer para vocês. Inclusive, galera, eu vou deixar aqui agora abaixo para vocês um trechozinho onde a carabina está em funcionamento. Eu vou pegar um vídeo aí de um gringo, vou colocar aqui no meu canal para vocês acompanhar aí como funciona a função semi-automática e na função automática, tá? Bom, meus amigos, isso aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o likezinho para fortalecer, se inscreve no canal e não se esquece, hein? Clique aqui na descrição ou nos comentários que tem o link do sorteio da Saga R1000. Corre lá para participar. Fiquem todos com Deus e até a próxima.